Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar como cadastrar grupos de usuários e colocar os usuários no grupo no software S2 Automotive na versão WD Então eu vou acessar aqui com o meu usuário supervisor, tem que ser um usuário, no caso aqui o nome é supervisor mas ele tem que ser do tipo supervisor, para ter acesso a essa opção aqui, configuring the groupware então eu tenho aqui do lado grupos, então eu quero criar um novo grupo new e vou botar aqui compras aí eu posso salvar e posso criar um novo, se eu quiser, só salvar aí ele vai voltar para a telinha então criou o grupo de usuários, e agora eu quero colocar um usuário nesse grupo, como é que eu faço? é só clicar e arrastar e largar em cima do compras ali, e a Maria está ali, ela está naquele grupo se eu quiser deletar a Maria, eu venho aqui, seleciono ela e delete aqui, delete, então assim que a gente cadastra um grupo, e coloca os usuários dentro daquele grupo ali certo gente, obrigado, valeu, até a próxima